Isso, só vai, só vai, só vai. Caralho, jogou o Pino! Salva todo mundo! Cuidado, vai morrer, vai morrer! Eu vou morrer! Nossa! Matou o Loguinho lá atrás, velho! Agora quem escolhe é o Churras! Você tem que correr pra frente. É o vento. É o vento, pô, é o vento. Ele não atira mais, ele não atira mais. Gente, eu não consigo...